Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, hoje eu e a Thaís viemos aqui na famosa igrejinha assombrada, né Thaís? Isso mesmo. A gente já tinha vindo um dia aqui de dia, né? Aham. E a gente voltou hoje aqui pra mostrar pra vocês desse canal do casal Furacão. Cara, é uma igrejinha aqui bem sinistra e tem muitas, muitas histórias, né Thaís? E aqui na região de Londrina ela é muito famosa, né Thaís? É famosa. Só que o problema é assim, cada um fala uma coisa, então até hoje a gente não descobriu a verdadeira história desse local. A história que eu sei é que uma mulher foi assassinada ali dentro e disse que quando uma pessoa é morta, assassinada dentro da igreja, essa igreja tem que ficar fechada por 100 anos. E essa igreja já faz mais de 100 anos que tá fechada, né Thaís? Sim. Vamos lá dar uma olhada lá. E aí outros falam que também já viu homem aí, né? Isso que já viu homem. Então a gente não sabe realmente a história desse local. É, o que o clima aqui é pesado é, né Thaís? Isso. Mas é isso aí galera, vamos entrar lá dentro, vamos mostrar detalhes tudo pra vocês. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal se não for inscrito e bora pra mais um vídeo. Tiago, aqui parece ter uma trilha, ó. Vamos dar uma olhada aqui primeiro? Vamos dar uma olhada. Ó, tem uma porta aqui também, né? Aham. Nossa, mas ela tá bem diferente daquela vez que a gente veio. Tá. Já tem mais de um ano, pessoal, que a gente veio aqui. Cara, olha, até aquela imagem em cima assim, Thaís, que sinistro, velho. Será que vai pra algum lugar esse trilho? Acabou aí, parece? Aí ela fecha aqui. Aqui fechou. Agora eu não sei se tem mais alguma coisa pra lá, né? Vamos entrar lá. Vamos entrar lá. Vamos entrar lá pela frente? Vamos. Ó, que tinha uma calçada em volta, ó. É, mas fala pra mim, como que uma igreja dessa fica no meio do mato, assim? Então. Não é? Sim. Só que da outra vez que a gente veio, Tiago, aqui tava mais fechado. Tava mais fechado. Ó, parece que eles deram uma limpada aqui. Verdade. Ó, era até aqui, Tiago, ó. A entrada era aqui, Thaís, ó. Sim. Ó, parece que tem coisa ali também, ó. Olha. Aqui, pra frente não tem nada. Pra cá? Aqui, ó. Não, era a parte da entrada. Ah, era aqui a entrada, ó. Fazia assim. Ela tinha sino, Thaís. Tá vendo? Aham. Olha que linda a visão. Vamos ver. Ah, deveria ser muito bonito. Vamos. Pessoal, já a gente vai entrar. Olha lá, a gente não vai conseguir ir. Vamos ver um pouco aqui, ó. Que aqui dá pra ir um pouco. Ó, teria alguma... Aqui teria alguma construção. Ah, ó. Pilar, tá vendo? Sim. Bratelhas. Eu gosto de expulso, sinta aí. Cuidado. Fechou já, né? Acho que não tem nada aí, não. Nossa, Thiago, a entrada dela deveria ser bem bonita. Nossa, isso é muito forte, a segredo. Ó, tem a calçadinha. Porque você viu... Opa! Você viu aqui, ó. Ó, aqui continuava a calçada, Thiago, ó. Porque aqui continua alta, ó. Ó, a pele dá pra ver que ela continuava. É. Tem que entrar aqui no meio, vai estar muito fechando. Nossa, cara. Eu me estrepei aqui, hein? Vamos ver o que é escrito aqui, ó. Tem coisa que tire pra mim. Um roscou do meu. Ó. Igreja do Bule. Construída em 1949, inaugurada em 1950, foi abandonada em meados dos anos 80. É, então tem anos aí que tá abandonada, hein? E essa construção é antiga. Foi construída em 1949. Thiago, olha a largura dessa porta. Não tinha reparado aquela outra vez que a gente veio. Verdade. Vamos entrar ali? Vamos. Vamos. Então, aqui que era assim, não, mas não dá pra, não tem lugar pra subir. Não é uma igreja muito grande. Nossa, tá aí, olha aqui, cara. Tá vendo? Sim. Ele dá pra subir lá, né, cara? Sim. Será que não vai ter jeito, né? Será que se eu tentar fazer pezinho pra você e com impulso pra cima não dá? Eu pensei, talvez, de subir pelo muro. É. Mas é perigoso. Isso aí deve estar caindo tudo, cara. Sim. Perigoso. Não é uma igreja muito grande, né, Thiago? Não. E, pessoal, a mulher foi assassinada, provavelmente, por aqui, né, Thaís? Sim. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Isso aqui entrou o cara ali, espateou ela. Ó, aqui teria uma janela e aqui teria uma porta. É. Aqui deveria apanhar santinhos. Sim. E aqui no canto também seria santos? Claramente, né? Ó o altar. Ali também, né? Nossa, olha o altar, cara. Olha aqui, tá escrito aí. Ah, dá para ver que tá escrito 1950. 1950? 17, 17, 10, 1950. Aí não dá para entender. Deste altar. Aí não dá para entender. Cara, isso aqui é mármore, hein? Hã? Isso aqui é mármore, né? Sim. Mármore antigo, olha. Maraca, mano. Tem algum espírito aqui? Tiago, por que que era esse buraco aqui? Então, não sei. Vela? Acho que era vela, ó. Tem resíduos de vela. Provavelmente aqui ficava santos. Sim. E aqui era o altar, ó. É que agora, como caiu tudo, aí igualou, mas acho que aqui era mais alto, ó. Imagina, pessoal, ó. O padre tá aqui. Né, Thaís? Era aqui que o padre ficava, né? Aham. Aí a mulher tá mais ali para trás, ali, suponhando. O padre tá aqui fazendo a missa. Aí chega um cara lá e esfaqueia a mulher na frente de um padre. No meio da missa. Cara do céu. Ó, aqui deveria ter mais uma santinha. Thaís, tenta filmar aquela parte aí, você vai ver que legal que fica, ó. Imagina, cara. Isso é louco. E não é muito grande. Eu não sei se no vídeo eles conseguem ter a dimensão. Ó. Uma aranha. E aqui deveria ser a sala de preparação, né? O padre se trocar. Ah, deveria ser. Guardava hóstia. Sim. Também não é muito grande, pessoal. Não. Aqui é mais baixo. Aqui já é mais baixo. Mais baixo. Tem a porta aqui, ó, para mim. Tem muita trilha para cá, tá aí? Tem, mas não dá para ir, cara. Ah, não dá. Fecha. Tira que vim com um facão, alguma coisa assim, né? Sim. Nossa, mas é... Ah, não é para prender ela de novo? É top, hein, cara. Olha, tá desmanchando aqui, ó. Tiago, fica aqui no altar que eu vou ali na porta para ver o tamanho que é. Ó, eu estou aqui na porta e aqui era onde tinha o sino. Ó. Não é muito grande. Ó, tá aí, ó. Daqui do altar, ó, vai dar mais ou menos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Até que oito, nove metros essa igreja. Bem pequena, cara. E, ó, Tiago, olha aqui a grossura. Nossa, cara. Ih, parece que ela é feita com aqueles tijolinhos, certo? Sim. Então a gente vai apanhar eles de assim, ó. Não sei. Ah, mas mesmo assim, né, cara? Muito grande. É que aqui é uma... Uma parte, tipo uma coluna, né? Olha os detalhes da porta em cima, aí, ó. Olha lá, Camila. Muito legal. Bacana. Pessoal, então hoje a gente veio mostrar para vocês sobre essa igreja que está em ruínas. Dizem que é muito assombrada. A gente não veio de noite aqui ainda, né, Tiago? Não, ainda não veio. Segunda vez que a gente veio aqui, só que é de dia. E este local ainda está de pé, né, Tiago? Desde 1949 que foi construído. Então, se vocês quiserem que a gente volte de noite aí, fazer uma investigação, né, Tiago? É isso aí. Deixa aí nos comentários, deixa aí muito like que a gente vem sim. Agora a gente vai tirar a thumb, caprichar na thumb porque esse local aqui merece. É muito bonito, tem muita história aqui. Então, é nóis, falou e fui! 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 Obrigado.